Ai, foi a melhor hora de continuar dando risada com as tricas no Morumbins. Vamos ver, vamos ver aqui o que o Skeeter preparou pra gente. Pode mandar, Skeeter. Manda aí, manda a bala, manda a bala que eu quero ver. Diego Costa, o Ramos Rodrigues não bate pênalti, não? Eu ia falar isso, né? Ei, laia, hein? Já temos uma desculpinha se perder, hein? Pode ter certeza que o amor vai acabar se não ganhar aqui. Pode ter certeza. Tentando derrota antes do tempo. Esses são soberanos. Sexto pênalti não vai bater, vai deixar o zagueiro bater, é isso mesmo? Diego Costa, André Canieri. Exato, Diego Costa, outro zagueiro que vai bater, camisa de número 4, vai ajeitando a bola ali, Fernandão. Vamos com o Diego Costa. Pênalti pro São Paulo, nas alternadas agora. Jordi ali no meio do gol. Vai o Diego, toma distância pra bola, correu, bateu, isolou. Zagueiro não bate pênalti, pipoqueiro, Ramos Rodrigues. Não bate, não bate. Nem o Ramos Rodrigues bate, nem o Ramos Rodrigues. Marcão é brother, mas nem o Ramos Rodrigues bate, cara. Meu Deus. O Diego Costa, ele isolou a bola, ele bateu um tiro de meta. É o 30, é o zagueiro, 33, não, é o 33. Renato Palme. É o Renato Palme que entrou no jogo, né? Se ele fizer, o Novo Horizontino avança. É Rafael, grita a torcida. É, só tem uma esperança agora a torcida do São Paulo. É o Rafael pegar. Vai, Renato Palme. Novo Horizontino é um pênalti na vitória. Renato correu, foi pra bola, bateu, é gol. Novo Horizontino classificado. Vem aí os vestiários da energia no comando do Sombra. Se ferrou. Chora, chora. Chora, tricas. Chora, tricas. Vamos ver mais um aí do Teclas Daniel agora. Vamos ver. Vamos, Diego. Capricha aí, mano. Capricha, capricha. Vai na calma. Galera, filma, filma, zica. Filma, zica. Olha aí, posta o vídeo. Posta o vídeo agora, perdendo pênalti. Olha o Beto Oliver ali, parceiro também. Não dá, né, Beto? Mas tem que filmar, tem que postar agora. Quero ver, ó. Skitter, olha... Pai, Skitter, volta nessa reação aí do Oliver. Volta nessa reação dele. Por favor, olha aí. O cara vai bater o pênalti. Ele faz o bolo no Horizontino. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Isso que é felicidade, cara. Olha aí, o Teclas isolado, o brother aí do lado desolado também. É isso. Eliminados no Campeonato Paulista pelo Novo Horizontino. É isso. Skitter, joga aí o louco São Paulino na tela. Se não fizer, o São Paulo tá eliminado. Se não fizer, o São Paulo tá eliminado. Tô tremendo. Tá bom. Tomar no rabo. Tomar no... Ô, rapaz. Ô, amor de Deus. Água santa. Novo Horizontino. Tomar no rabo, rapaz. Pô. Aí, não jogou nada. Tomar no... Aí, ó. Tá louco. Tomar no rabo, rapaz. É, tá louco. Toto jogo. Tomar no rabo, rapaz. Pô. Filhota. Não jogou bosta nenhuma também. Cuidado, cuidado. Segundo tempo, foi uma merda. Tá louco. Por que o Rami Rodrigues não bateu o pênalti? Por que o Rami Rodrigues não bateu o pênalti? Tô porra, o cara bateu lá na rua o pênalti. Aí, é eliminado. É isso aí, cara. É certo. É eliminado. É melhor de nada. Eu não sei como é. É muito bom. Tá louco. Pelo amor de Deus, rapaz. É eliminado. Olha os pola louca. Tá me ligando. Ó, mano. Rapaz. Seu saco, caralho. Pô. 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 E outro. Isso é tudo culpa do treinador, não. Eu digo, mano. Jogadorizado também tem culpa. O treinador é ruim, é. Mas jogadorizado também tem culpa. O treinador é fraco, é porra. Skitter, e o Jova? Manda o Jova pra gente. Ah, é. Vai tomar no cu, caralho. Treinador de merda. Chutou pra fora do estádio o Diego Costa. Espera aí. O cara tem ramos e bota o Diego Costa pra chutar. Vai tomar no cu esse carpineiro aí. Desculpa do treinador. Vai tomar no cu. Tá bem, tá bem, Jova. Cuca do treinador. Foi quase pra arquibancada do Morumbi, velho. Isso aí, vocês lembram como o Rames bate pênalti, né? O cara tem ramos e bota o Diego Costa pra chutar pênalti. Cara tem ramos. Esse treinador de merda aí. O cara tem o ramos. Ô, Rafael, pega ou tamo fora. Voltei agora, hein, irmão. Ô, Rafael, pega ou a gente tamo fora. Embaçado, hein. O cara tem ramos e nem pênalti ele bota o ramos pra chutar, velho. Ah, a culpa é dele, né? Não é a confiança do ramos, né? Não é a confiança do ramos, não. Tá certinho. É, tudo que o Palmeiras queria. São Paulo fora. Ah, queira é você. Queria pegar você. Você é incompetente. Se o São Paulo foi eliminado hoje, o culpado é o Carpini. É o Carpini. Beleza. É, lógico. Fora. Aí, ó. Vai tomar no cu esse treinador de merda. Demita essa porra desse treinador aí. Demita o Santoro, velho, ele tá um revoltado. Tá revoltado. O Trica é revoltado. O Paulo eliminado do Morumbi lotado. Demita esse treinador, diretoria. Toma vergonha na cara. E demita esse projeto de treinador que vocês contrataram aí, hein? Isso aí, diretoria. A torcida tá vaiando, ó. Tá seco, torcida. Eu acho que o treinador é gringo, já que vocês são xenofóbicos. Treinador de merda. Você é um carpineiro. Treinador de merda. Volta, volta, volta. Volta, volta, por favor. Por favor, volta, 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 volta. Volta, volta. Treinador de merda. Seca a torcida. Tá vaiando a torcida. Por favor. Treinador merda. Você é um carpineiro. Deixe sua risada aí. Um abraço. Falou, família. Deixe sua risada aí. Deixe sua risada aí. Deixe sua risada aí. Obrigado.